Em relação a cabecear mesmo, tem uma história do Pelé, inclusive, que é bem interessante. Uma história do Pelé, dizem até que, teve uma entrevista com o Pelé que ele dizia assim, que ele cabeceava muito bem, né, e aí ele relatou que quando ele treinava na base ali do Santos, o pai dele, o Dondinho, jogava a bola contra o sol pra ele cabecear de olho aberto, treinar pra ficar de olho aberto, imagina, contra o sol, né, o movimento natural e fechar o olho, ainda mais com a bola que vem. E aí quando perguntaram, rapaz, Pelé, você tem o dom, né? Aí não, meu dom é o Dondinho, meu pai, que fez eu treinar bastante. É uma boa, né? Então, Jardel, treinou muito? Como é? Ou foi só dom, simplesmente? Eu pedia pra cruzar, então, essa situação do sol... Você chegou a treinar assim também, não? Muito. Muito? Só que eu já ia tanto treinar, às vezes, quando o sol tava muito forte, eu não conseguia, às vezes, abrir o olho. Mas já tinha noção, por treinar tanto, aonde eu ia colocar. Não é em vão, não é em vão, sabia disso. No contrapé do goleiro, soltar aqui, né, botava no contrapé do goleiro. Então, eu acho que quanto mais você estuda, quanto mais você faz as coisas certas, as coisas dão certo. Então, foi o que eu fiz, eu me exaustava de treino, de finalização. Desde o ferroviário, aqui? Desde o ferroviário, Vasco, Grêmio, Galatasaray, Porto, Esporte. Eu sempre fazia isso. Isso nunca te incomodou, não, né? De dizer que você só fazia... Porque tem gente que diz que você só fazia gol de cabeça. Aí é exagero também. Tem gente que não fez gol nem de pé. Pior é isso, hein? Até mais é, fez gol aonde. Sim, sim. Você fez quantos gols exatamente? Fez mais de 500? Fez mais de 300. E mais de 300 de cabeça. Por aí. A grande maioria de cabeça. 150 por aí. 500 e poucos gols na minha carreira como profissional. Sem juvenil, sem júnior. Se eu for botar, vai para 800, 900. Então, eu não conto gol com o juvenil. Eu não conto o vice-campeonato que eu fui vice-campeão do mundo em Tóquio. Para mim, não é vice-nantiga. Tem gente que conta até os gols de travinha. O Dadá foi jogar em casa lá com a gente. Eu tenho quase mil gols de travinha. Travinha? Porra. Se fosse contar de travinha. O Dadá foi jogar lá em casa e foi 9 a 8. Aí chegou para mim. Já deu com esses cinco aí. Fui para 900 e tal. Vai, tu matei o banho, Dadá. Ha, 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 ha.